Perguntam-nos, qual das seguintes opções pode representar um vetor? Muito bem, um vetor fica bem determinado se nós soubermos qual é a sua direção, qual é o seu sentido e qual é o seu comprimento. Vamos ver quais destas opções determinam uma direção, um sentido e um comprimento para algo. Então, na primeira opção, diz o número 5. Bem, o número 5 pode especificar um comprimento, mas não indica uma direção ou um sentido em que nós estamos a medir este comprimento. Portanto, esta opção aqui não nos dá um vetor, não nos caracteriza um vetor. Portanto, nós podemos cortar esta opção. Nesta segunda opção, diz o ângulo de 5 graus. Reparem, se nós tivermos aqui um referencial, se nós tivermos aqui um referencial, neste referencial podemos representar um ângulo, vamos chamar isto o eixo dos x, e este é o eixo dos y e podemos considerar aqui um ângulo de 5 graus. Podemos supor que este ângulo aqui é um ângulo de 5 graus. E isto vai especificar aqui uma certa direção e, eventualmente, até um sentido. O sentido dado aqui pelo lado deste ângulo. Então, aqui temos uma direção e um sentido, mas não temos um comprimento. Aqui não é claro qual é o comprimento que está em causa. Portanto, neste caso, também esta opção não vai representar um vetor. Na terceira opção, temos o ponto 5,5. Isto aqui já faz algum sentido. Reparem, se nós considerarmos um referencial, nós podemos pensar no vetor que está aqui, que tem como base a origem deste referencial. Vamos supor que isto aqui é x, isto aqui é y. Vamos supor que temos um vetor que tem como base a origem do referencial e depois aponta para o ponto 5,5. Podemos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este aqui é o ponto 5,5. E agora nós podemos considerar o vetor que tem como base a origem, o ponto 0,0, e que aponta aqui para o ponto 5,5. Este segmento orientado, de facto, vai definir um vetor. Tem uma certa direção. A direção dada aqui por esta reta, no fundo, onde este segmento aqui está incluído. Ele tem um certo sentido, que é o sentido quando nós vamos do ponto 0,0 para o ponto 5,5. Portanto, um sentido também está definido. E, finalmente, temos um certo comprimento que podem calcular, por exemplo, aqui através do trema de Pitágoras. Então, podem calcular o comprimento aqui deste vetor. Portanto, sim, podemos considerar que o ponto 5,5, de certa forma, define um vetor. Portanto, vamos considerar esta aqui como estando correta. Finalmente, temos o resultado da soma de 5 mais 5. Aqui é exatamente o mesmo caso aqui da primeira opção. Temos aqui um certo valor, que é 10, que pode representar um comprimento, mas isso não representa nenhuma direção, nem um sentido. Portanto, nós vamos também iluminar esta opção. Então, vamos lá. E aí Obrigado.